A quinta etapa desta temporada, gostaria que vocês recebem o palco Aimee Rocha. Moramos, por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Música O João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande Ceará, a Amazônia queimou. Música Uma criança morre, os animais. Música Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Música O que é isso? Música Ó, Marcos, é você que tem que comentar, velho, que essa menina da perspectiva da vida, ela tem assunto, ela vê o muro, ela não se cala. Você tá rascada, tá? Porque o sucesso que você vai fazer, não vai ser fácil. O que você quer falar, as pessoas não querem ouvir. Você quer dizer o que ninguém quer escutar. Que não tem muita gente, ó, graças a Deus você tá aqui, eu quero te ajudar, a Renata tá aqui também, nós queremos te ajudar a levar essa voz sua. Que o mercado não quer isso, a igreja não quer isso, empresário não quer isso, ninguém quer ouvir o que você fala, não, tá? O que você fala não interessa as pessoas, do mal. Mas as pessoas do bem, eu preciso ouvir isso. Música